Fala galera, tô com uns caras brutos aqui Tô há 15 dias sem pedalar, mas nós vamos de ouro preto Nem que seja arrastado Bruto aqui pra poder me puxar, tem É um grandão, né? Puxa dois ao mesmo tempo Pô, bora? Vambora I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes Nosso amigo, Bruto tá ali, esperando o nosso Puxou o saco dele Bom dia Bom, falei que você vai ficar esperando o nosso Ou então puxar, ué Você tá difícil demais, ué Que deslealdade é essa? Sabe o caralho, primeiro, né? Trocou o pneu, deve ter trocado o pneu Só porque se é bruto, você vai ficar tirando onda assim? Não, só porque o cara chegou, saiu lá já desde cedo de nove horas Não vou dar conta que eu tô de motorbike Eu sei se tá um de speed, não sei o que Tem 200 anos que ele deve estar aqui esperando, ó É assim que existe boa, gente Tá difícil, hein, Cristiano? Bora Lógico que tá filmando Eu tenho que filmar isso? Você me deixou pra trás? Falou, gente Falou, eu comprei Se eu contar pros outros que Que a senha me deixou pra trás E não tiver filmagem pra comprovar Ninguém acredita, não, hein Tem que ter prova Ó, meu fi, a água aqui, ó Gostosa demais, ó Vou pegar aqui Bom demais, ó Que great Bom demais Vambora que os meninos Tá tudo lá na frente E eu fiquei pra trás Agora vamos sofrer pra acompanhar isso ali Bom demais Meu weakness Come and goes It goes, it goes Meu weakness Echos in my soul Oh, it echoes in my soul My weakness comes and goes It goes, it goes Aí, meu fi, chegamos aqui na Santinha Eu e o Jair, tá ali, ó Sentadinho Só tá faltando uma pessoa Veio de motobike Ele me deixou pra trás E eu e o Jair aqui Que nós estamos de speed E nós estamos pra trás E fica na história que Não, que vocês estão de speed Que não sei o que Que vocês vão mais rápido que eu Ele falou que está querendo comprar uma speed Só vou vir com ele agora Se ele comprar a speed Só se for de elétrica Ou então de moto O que você acha da ideia? Eu gosto de moto Tem que ser assim pra acompanhar ele, meu filho Mas faça a visão da Santinha Que é muito top Vamos embora Porque estamos só na metade Do caminho da ida Falta muito ainda Tchau, tchau 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 Tchau Essa placa aí na frente Está falando que é uma descida, né Essa é a placa que o João Kleber instalou Porque não tem descida não, meu filho Já vim aqui outras vezes Vou deixar o vídeo aí no card acima e na descrição Pra vocês poderem ver Mas essa aqui parece que vai ter uma descida gigantesca É um klebismo purinho Só tem uma corvinha ali e já começa a subir de novo Vocês vão ver como é que é Aliás, no vídeo não dá pra perceber muito, né Mas é assim mesmo Agora que já rodamos 60 e... Deixa eu ver aqui Distância, 64 quilômetros Estamos agora no limite de Itabiri e Douro Preto Nós vamos lá na Praça Tiradentes Partiu O Cristiano Estava aqui há 3 dias atrás Esperando chegar Sacanagem Entendeu? O cara vem de motobike e fica no João Klebismo Puri Que vou dando uma aceleradinha de leve aqui Mentira, é pra não ficar esperando a gente que é perba Vou achar o Jair agora que já tá doidinho Aí, paramos aqui no Jeca Tatu O Cristiano tá fazendo lanche, já tinha feito o lanche E agora, vamos continuar o percurso Que estamos quase chegando Tá logo ali, aquele ali de Mineiro Que falta 5 dias e por aí vai Vamos embora Ou seja, João Klebismo João Klebismo puro, viu? Estou vendo mais ou menos o mesmo ritmo Aham, mais ou menos o mesmo ritmo 500 quilômetros de distância na frente Pode ir pra parecido, agora ele vai pra parecido Isso que é estar de motobike, velho João Klebismo puro, hein? Eu falo o seguinte, eu sou um caminhão Eu sou mais devagar, mas eu sei Aham, mais devagar Nós já tínhamos até cogitado que sua família tinha passado e levado você Já estávamos jogando ali pra poder ver quem que adivinhava qual que era o seu carro Pra poder a gente tentar pegar o flagrante O carro é o Toyota Yaris Branco Aí, ô, carro de rico Estou falando com ele que nós já estávamos cogitando aqui qual que era o carro dele Pô, eu não sei qual que é o seu carro não, mas ficou filmando mesmo Passar a sua Transbike lá, falou que joga aqui, hein? Entendeu? Se vocês quiserem, a gente bota todo mundo no carro Vamos ver se eu treino mais o Tchiquim Porque você está igual o João Kleber Olha lá, já começou a subir, ó Falou que era só plano Olha lá Plano aqui é pro seu, meu filho A gente já está em Ouro Preto Já estamos em Ouro Preto Pra chegar lá no Pico, lá não tem mais... No município de Ouro Preto nós já estamos Tantoso aqui Falta... Falta uns 25 quilômetros ainda, tá vendo? Falta uns 35 quilômetros Viu? Que? É, ué 35 quilômetros pra chegarmos lá na Praça dos Veladentes Aí, ó Encontramos a água aqui Já pegou a água A minha também está ali abastecida E agora nós vamos dar mais uma puxada ali até uma sombrinha Vou esperar o Cristiano Ele ficou fazendo corpo mole essa vez Que nós ficamos zoando nele Chamando ele de João Kleber Aí ele ficou fazendo corpo mole Mas já estamos em Ouro Preto Estamos quase chegando, é 10 e pouquinho 10 e 10, né? 10 e 10 Tempo bom Tempo hoje, tá apesar desse solzinho, mas Tá mais tranquilo Cadê ele? Ele aí lá, ó Mas tá tranquilo Vambora que o passeio tá legal Música Pô, velho, você não vai dar nem uma carona aí, né Então tá brutão Tranquilo Só me arrependa Não aguenta nada, pô. Você tá mó brutão, já tem 80km rodado, já, ui? Aqui tá sombrinho agora, aquele tempo nublado. Tem que ser um delícia. Ai, com certeza. É, são mais 15km de subida, tá? Olha a informação desnecessária. Desnecessária. Pô, sacanagem, véi. Desculpa aí, foi mal. Vamos pensar que é 15km de descida. É. Entendeu? Você, tu olha pro outro lado, vê a descida lá, ó, tá? 15 de descida. Aí, ó, todo mundo parou pra descansar, ó. Todo mundo ali. Eu também tô aqui descansando. Por que a subida? Ah, não sei não. Tem que olhar ali de novo. Ah, tem que olhar ali. Entra aí, senhor. Descansa. Tem que descansar. Tem que deixar o Jair pra puxar. Tem que deixar o Jair puxar, meu filho. Errou. Não aguento, não aguento pedalar, não. Dois caminhos matados. Não vem nunca mais. Dois caminhos matados. E aí, vou te falar, nunca mais faço isso. Eu falo que eu nunca mais vou fazer e acabo caindo na pilha de você. Vamos lá, o golpe tá aí, né? Cai quem quer. O meu transbike tá pra botar as três. A gente tem que ir no barco traseiro, vai ter um peitado lá. Acho que meus peritos e a gente volta. Não, eu vou botar pedaço, não. Só se não estirar nessa, não. Vou perder essa desídua aqui. Só se é acidental que eu vou voltar de carro. O máximo que eu posso pedir pra eu me rebocar na seta, menina. Eu te espero na mão, né? Não, aqui vai ser uma delícia. Eu vou descer aqui também. Chegou, né? Tão sonhada a placa. Pra mostrar que agora é descido, meu filho. Faltam nove quilômetros e meio. Ver se a placa é a felicidade. Ah, moleque. Agora é só descer. Comemora que é a placa da felicidade. Vou filmar a placa. Já filmei, lógico. Essa é a placa da felicidade. E ver o Jair. Pode levantar a cabeça que agora é a placa da felicidade, hein? Só alegria, irmão. Igual a Cibonha. Tchau, tchau. 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 Chegamos no trevo de ouro preto, vamos parar ali na praça de Aladentos, almoçar e voltar ali na praça de Aladentos. Chegamos no centro histórico de ouro preto. E agora a escideira sofre as pedrinhas. Chegamos na famosa Praça Tiradentes, onde a gente vai tirar a fotinha, parar pra almoçar um carcão fora. Chegamos pra um outro lugar aqui, debaixo de uma árvore. E tá bem fresquinho, dá pra sentar aqui e comer meu filho. Agora deu meu filho, vamos tirar o caçapete, trazer aquela especiaria que a gente trouxe lá de Belzoite. O famoso carboidrato e proteína. Tem dois. Eu sei que não tá bom não, mas é o que tem pra cá. E aí ó, a vasilinha desopou. Tá conservada. Olha aí meu filho, ó. Pode ficar à vontade. Macarrãozinho. E aí? Se você não importar, eu vou comer um ovo desse. Vai, pega aqui. Não, não tomar carro nem café de bola. Deus abençoe. É por nada não, mas tá bom, viu? Ou eu acho que eu tô com fome. Vou comer aqui. Tá bem afeita? É meu filho. Almocei já, tô satisfeito. O Zinho também já almoçou. Tem um que era pra ter vindo. Boa gente. Ele contou algumas histórias aí. Eu não vou entrar muito em detalhes, nem no método da questão. Aí tá chegando ali, o Jair foi ali buscar ele. Vamos ver qual que vai ser a desculpa dele na hora que ele chegar. Eu venho, eu venho. Tu venho por vergonha. Tu venho por vergonha. Eu venho por vergonha. Eu fui focado demais. Eu peço de orelha. Não, não, não. Não, não. Mas agora, por pouco, eu perdi o respeito de você. Mas aí, como você chegou, eu tenho que lembrar. Eu fui traído. Eu falei assim, roubado. Eu vi ela que você postou a foto. Esse cara tá na minha frente. Mas ó, se tu não vem, você vai perder a amizade comigo. Eu quero que sacanear tanto. Mas tanto. Foi vim pedalar sozinho, velho. Eu ia replicar a postagem dele. É um pedal muito ruim sozinho. Eu ia replicar a postagem dele. A minha sorte. A minha sorte. Eu achei legal. Eu já entrei lá no Alphabit. O camarada falou que ia vir até abrir campo. Já era o cachoeiro do campo. É. É cachoeiro. Vai pedalando. Bicho. Esse cara vira em pedaio pedalando. Eu vim atrás dele. Eu falei, bicho, poderia ser embalado. Aproveita o barco. Foi em barco. O cara não parava de pedalar a hora nenhuma, velho. Eu vim no barco dele. Mas bicho, esse 15 km aqui. Então eu falei, ele falou, não pode ter sido ele. Não pode ter sido ele. Não vai correr não, velho. Ele só parou menos que a gente. Não é. Você é bruxo. Ô, Roger. Pegou no seu pé tanto e agora vai voltar de carro. É, agora volta de carro. O que que você acha? Camisolão? Camisolão. Tira o capacete 5 minutos aí que nós já estamos voltando já. Ô, Cristiano, quer dizer que você vai esconder a bicicleta minha? Vai fingir mesmo, né? Vai ter que fingir. Ô, Cristiano. Bacanagem, viu? Tô registrando aqui só pra... Só pra ficar de pro. Pra ficar de pro. Aí, ó. A trofa falou, você pode ir, mas voltar tem que ser com medo. Ó. Manda mesmo. É isso mesmo. Põe ele na linha, porque senão... Ô, ele daqui que vai mandar. Tá gravando ele esconder na bike? Tá gravando ele esconder na bike. Ô, vamo por no grupo. Vamos lá o pneu aqui. Quer ver, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá saindo do ar, ó. Tá saindo aqui de novo. Pneu arrumado. Bora pra BH. E agora nós temos o Roger de companhia. Tá aí, meu filho. Saímos de Ouro Preto. Subimos. E agora é alegria, meu filho. Descida até Itabirito. Vamos embora, porque agora o bicho vai pegar. O cara já tá começando a meter a carreteria já, ó. O cara já tá começando aqui. Acredіє. Aí nós temos o NK. Cá. É meu filho, o sol já está se pôndo. É, estamos aqui agora na Santinha, o lugarzinho ali para pegar água, estava aquela descansada, Serra de Itabirito foi doído, nunca tinha subido aqui de Speed e foi a primeira vez, estava muito tenso, viu? Bem pesado, mas subi, foi 35 minutos de subida, segundo o nosso VAR ali, entendeu? E agora chega a Nova Vida, tem mais alguns km, mais um subidinho e daqui a pouco nós estamos só descendo. É meu filho, estamos agora chegando em Nova Vida, são 6 horas da tarde e estamos quase em casa já. Estamos em Alphaville, aqui em Nova Lima, acabamos de fazer um lanche. Eles são sobreviventes da noite, o Roger ali e o Jair aqui. Agora nós vamos descer o anel e aí já vai cada um para um lado. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, se você gostou deixa o like, compartilha com seus amigos e até o próximo pedal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto